Oi pessoal, tudo bem? Acho que eu tô devendo pra vocês um tour pelo dentro do Scania Rosa da Trambadinha, né? Gente, vamos começar aqui no painel aqui alguma coisa pra vocês entenderem. Aonde veio agora no Streamline 2018 o pendrive? Tá aqui, ó. Mostra aqui, né? Câmeras, câmera man. O pendrive agora é aqui dentro. O alce aqui. Esse aqui, gente, ó, é um botãozinho daquele luminoso ali do Charada, ó. Ali, ele liga e desliga, então, nesse botão aqui, ó, ó, aqui no painel. Aqui os acessórios normais do caminhão. O Streamline vem com a mídia, né, que é uma mídia original, que conecta a Blue 2 aqui, ó. Você conecta a Blue 2 do telefone pra você falar no alto-falante, né, uma medida de segurança. Então, o Streamline tem esse recurso aqui. O outro caminhão não tinha, né? Retarder, né, pessoal? Ó, cinco estágios de retarder. Ó. Manual, automático, aqui os comandos todos do caminhão, aqui, como tem a mídia, ele comanda tudo aqui, as músicas, troca a música, troca a rádio, tudo aqui. Aqui o computador de bordo do caminhão, aqui, ó, piloto automático, descer e subir. Aqui tem mais um monte de coisa, o botãozinho da suspensão, a arte, vocês já devem conhecer, né? Basicamente, o painel não muda nada do outro Scania que vocês já estavam acostumados a ver. Inclusive, aqui a estética dele é toda a mesma, né, gente? Minha arma de choque, né? Não sou boba nem nada. Aqui, telefone, aqueles energéticos, vocês já viram falar energético concentrado, tipo TNT? Só que esse aqui é do Corujão, veio pra mim lá de Minas, lá. Deixa um agradecimento pro pessoal do Corujão lá, que mandou por correio pra mim. E é um, é um, é um, é um, tipo um energético que você pode usar todo dia, sabe, pessoal? Aí tem um telefone aqui que é pra gafet, né, que eu não tô usando. Aqui as gavetas também, guarda, GPS, carteira, remédio. Saca! Pra comer fruta, que nem dizia minha mãe lá na época do sítio. O GPS lá do mundo, o GPS, é um sistema pra pesados, né? Então, é, ele faz o programa pra você, assim, quantos eixos teu caminhão tem, o tamanho, tudo. Tá? Ele não vai te levar em viaduto alto, por exemplo, minha altura é 4,40. Ele não vai me levar onde o viaduto é menor que 4,40. Ele não vai me deixar entrar em ruas muito estreitas, onde os seis eixos não passam. Pense num troço, ó, mundo do GPS, galera. Procura aí. Deixa eu ver o que mais. Aqui na porta, onde eu guardo os produtos, né, do caminhão. É, esse aqui, ó, gente. Meus suportes de gravar. Esse aqui é o suporte da câmera GoPro, também, que veio lá do mundo do GPS, né? Coloco lá fora, no retrovisor, pra gravar a manobra. Nossa, que calor dentro, né? Ui, credo! Aqui, ó, aqui é da suspensão, aqui é onde eu controlo, né, gente? Se eu tô, ó, levantei, ela muda lá em cima, né? Aí eu passo voltar. Eu sei que quando ela tá ligada, tá desligada ali, é o kit da suspensão a ar lá do charadão aí, gente. Suporte da câmera GoPro, o pau de selfie, suporte da câmera de cabeça, o suporte de para-brisa, pra aqueles desinformados que dizem, você está gravando com o celular. Não, suporte grave. Então, não estão fazendo nada de errado, né, gente? Então, aqui, ó, eu instalei o meu inversor. Mostra quem é aqui do portinho que é, vira pra virar. Esse aqui, ó, é um inversor que vai na bateria, né, pra colocar coisas de energia. Ele é um inversor pequeno, ele não suporta o secador de cabelo, porque ele é muito fraquinho, então eu coloco aqui só o carregador. E vamos providenciar um suporte bem maior, né? Apoios de banco, que o Ray tem, ó. Streamline tem, né, mas é... Ray é o nome dele. Regulagem, tudo regula aqui no botão pra erguer. Meus bonezinhos, né, do xaradão. O banco ainda não está rebaixado, né, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os maleiros. Aqui atrás é a bagunça das camisetas, ignorem. O porta-toalha, consegui colocar agora, o Pouca Prática colocou pra mim. Era do outro maleiro lá em casa, né? Essa cortina aqui, ó, lá do Vale do Caim, então ela faz isso aqui, ó. Só que agora eu vou mandar prendê-la bem mais aqui, que daí não precisa estar fazendo isso aqui, ó. Porque senão ela solta, a metadeira andando ela cai. Muita... Aqui eu guardo mais roupa de verão, aqui desse lado. Aqui no meio, ó. Estão todos desorganizados os maleiros, né? No antigo caminhão meu, gente, o maleiro vinha até aqui, ó. Então ele tinha muito mais espaço. Mas agora o meu padrão colocou esse maleiro pequeno, então fiquei bem apertado pra mim aqui em questão de espaço, né, gente? Aqui, ó, a geladeira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A geladeira. A novidade pra mim desse caminhão agora é que o 450 nosso já não veio com a geladeira. Mas esse aqui é uma linha completa. Foi assim, ó. Um planejamento da Scania, da Bela Verde, e deu tudo certo. Ele veio assim, ó, completasso, com tudo que você pode imaginar, né? Aqui a geladeira, ó. Iogurte, uma fruta, água. Fala em água, né? Você pediu pra mim, né? Margarina, um leite. Aqui é o... Kit lá tá seca, né, pessoal? Que é a sobrevivência ali, né? A cama ainda é uma cama original, mas a gente tá organizando aí, vai vir uma cama ortopédica pra mim, logo, logo a gente vai falar. A gente vai colocar os bancos de couro, porque assim, ó, esse caminhão tá rodando há dois meses e pouquinho. Ele já rodou 50 mil quilômetros. Então é um ritmo bem intenso de trabalho, na qual a gente não tá conseguindo fazer as coisas. Então, cada viagem dá um tempinho e a gente faz uma coisinha. Minha cozinha nova tá chegando, lá da PC Cozinhas, lá do Getúlio Vargas. Toda da cor do caminhão, a gente conseguiu um troço bacana. A geladeira também vai ser pintada lá da resfriar, vai ser pintada de rosa. Então, eu acho que quando eu abrir minha caixa de cozinha, vai ser um vídeo bem bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tô ansiosa pra abrir a cozinha, porque aquilo que eu tenho ali não é uma cozinha, é um porta-luva. Não tem graça de abrir. As coisas tudo empilhadas, o banco tem que ficar aqui na gaveta do caminhão. O fogareiro fica na outra caixa de ferramenta ali. Tipo, tá bem complicado mesmo, né, gente? E a cama? Eu não vou fazer uma cama grande. Vou fazer uma cama ortopédica, mais confortável, em prol da coluna e tudo mais. O descanso, pra quem fica o dia inteiro sentado. Esses dias alguém comentou assim, ah, se fosse um caminhão mais antigo, não sei o quê, ainda que esse caminhão moderno agora não cansa. Cansa, gente. Cansa muito. O que cansa, além das costas, pode ser um caminhão novo, pode ser um caminhão velho. Já bati muita alavanca nesses nove anos. A cabeça. Prestar atenção. Você vê clarear, você vê anoitecer, você vê amanhecer, e isso cansa muito a cabeça da gente, né, gente? Aqui os maleiros, onde eu guardo... Aqui onde eu guardo é tipo um estoque de coisas, né? Aqui é um DVD portátil, perfume, sempre tem um remédiozinho extra aqui, as coisas que a gente pode precisar, roupa íntima. Aqui, ou seja, um espaço, né? Aqui também tem as camisetas, né? Tamanho P, a minha bíblia. O espaço acabou se tornando pequeno. Aqui onde eu guardo as coisas do caminhão. Disco de tacógrafo, planilha de viagem, as minhas anotações, as minhas coisas. Aqui é o tacógrafo ainda, é um modelo antigo, né? Achei que ele já ia vir com aquele tacógrafo novo agora, de cartão, né? Não sei o quê, mas acabou que não veio, né, gente? Eu quase não uso isso aqui, porque eu acho muito estranho o microfone. Não me acostumei com essas modernidades, não. Mas às vezes, né? Aí a gente tá numa briga lá, que o meu patrão não quer deixar tirar a mídia, colocar um DVD. Por incrível que apareça, a mídia 2018 não é DVD. Aí é bucha, né, gente? Mas então, gente, e se resumindo, dentro do caminhão, a única coisa que mudou mesmo do outro foi os botões de abrir os vidros. Ó. Que é aqui no painel agora. É por quê? É pra evitar que mole e tenha mau contato na porta. Às vezes tu vai manobrar, mole mesmo lá, né? Então acabava dando mau contato, alguma coisa. Nunca aconteceu nos meus caminhões. Mas foi uma medida da Scania de evitar esse futuro mau contato, porque afinal de contas, essa coisa é elétrica, né, gente? E no mais dentro do caminhão, é isso aí, galera. Em breve, banco de couro, câmera ortopédica, vou instalar a televisão agora, vou instalar minhas coisas, e aos pouquinhos vou mostrando pra vocês aí, tá bom, gente? Beijo, ótimo fim de domingo, tudo de bom. Tchau.